Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser pra mostrar pra vocês que enquanto nós, como seres criativos e seres que vão atrás de suas metas e tentam cumprir suas vontades na arte, desenhando, escrevendo e fotografia e assim vai, a gente vai ter em companhia alguns tipos de pessoas que vão influenciar muito nesse nosso processo criativo e consequentemente esses tipos de pessoas vão se influenciar de modo negativo tendo eles como participantes da nossa vida e isso vai influenciar muito, de uma maneira muito negativa dentro da nossa vida enquanto a gente estiver testando meios de tentar avançar de tentando sair do bloqueio criativo e isso pode desestimular muita gente e é o que a gente não quer então a gente já tendo um perfil desse tipo de pessoa na nossa vida é bom a gente conhecer esse perfil pra poder evitar e também eu vou dar modos de como você pode evitar isso porque é muito tóxico pra gente lembrando que todo ser humano vai ter o ego influenciando tanto o próprio artista quanto a própria pessoa do mal enquanto uma pessoa está bem o amigo ali do mal não vai querer que essa pessoa fique bem e isso vai te machucar muito dentro do seu processo de evolução são vários tipos de amigos esses eu vou mostrar alguns dos principais espero que possa ajudar você de algum jeito se você não é inscrito no canal se inscreve aqui embaixo ativa o sininho pra você poder saber quando que eu envio os vídeos e se você também sabe que tem algum amigo seu que deve estar passando por esse processo manda esse vídeo pra ele que pode ser de muita ajuda pra ele também, tá bom? o primeiro inimigo do artista são os artistas sombras o que que é um artista sombra? geralmente eles ficam escondidinhos dentro de você e você mesmo não sabe que pode ser um artista sombra por quê? como que é um? geralmente eles nascem entre o sonho de agir e o medo do fracasso então ele fica naquele longo e aí ele vai se apoiar em pessoas que realmente sabem e já se descobriram então pensa bem, eu vou passar um cenário pra vocês os artistas jovens e mais tímidos e tem os mesmos medos dos pais por exemplo, na real são pais bem intencionados mas eles são muito dominadores isso influencia muito pro artista sombra e acrescenta os próprios medos dos pais junto com os que ele já tem isso vai virar uma bola de neve e ele sem querer vai virar um artista sombra eles acabam desistindo dos seus próprios sonhos luminosos e acomoda-se no fracasso porque o medo é tão grande e ele acha mais fácil ficar ali na senhora zona de conforto o medo mesmo mas não vou conseguir chegar lá, então tá tudo bem e quem que é esse tipo de pessoa? são pessoas mais sensíveis são pessoas que tem mais facilidade pra arte mas os pais por ser muito dominador e esses próprios pais terem muito medo sobre essa coisa toda e a sociedade também que inclusive influencia bastante vai insistentemente encher na cabeça dessa pessoa que ela precisa trabalhar com algo que dê dinheiro que ah não, você não vai conseguir ser artista imagina, não vai dar certo e aí você ainda tem aquele sonho guardado em você mas você não consegue ir pra frente por causa do medo dessas pessoas que estão dentro de você a pessoa adoraria ser mais criativa mas ela acredita que esse tipo de vida é só pros outros pra ela não pode e outro um exemplo bem comum também os anseios de crianças geralmente podem ser ignorados ou reprimidos por exemplo quando a criancinha tá lá falando várias coisas com nada aí o adulto chega e aí para de sonhar você sonhando não vai dar em nada é um ótimo exemplo reprimir uma criança enquanto ela tá sonhando tá tudo bem não vai matar ninguém ela não tá roubando sabe uma criança precisa sonhar porque isso vai desenvolver melhor o cérebro artista dela que eu já falei nesse vídeo aqui em cima você nunca vai ser nada na vida se continua com a cabeça nas nuvens quantas e quantas vezes eu já ouvi isso da minha mãe minha mãe querendo ou não ela é meio dominadora e outras pessoas não são da minha família eu já ouvi também querendo controlar tudo que eu faço o que eu desejo o que eu fico inspirada achando que quanto mais você sonhar você não vai ser uma pessoa eu posso ser uma pessoa sonhadora que vive com a cabeça nas nuvens que é meio devagar nas coisas que faz mas eu consigo fazer as coisas no meu tempo e tá tudo bem as pessoas e a sociedade tem a mania de tentar moldar a gente pra ser rápido pra ser efetivo perfeccionista mas não cada pessoa é de um jeito então tá tudo bem você não precisa ser como fulaninho cada um tem o seu ritmo então tá tudo certo eu tenho um trecho aqui do livro da Julia Cameron que ela explica exatamente isso sobre as crianças crianças artistas são instadas a pensar e agir como crianças médicas ou advogadas diante do mito do artista que passa fome raramente uma família diz para um filho seguir em frente e tentar uma carreira em artes em vez disso as crianças são no máximo encorajadas a pensar nas artes como um hobby uma espécie de enfeite que serve apenas para adornar as margens da vida real para muitas famílias uma carreira nas artes está fora de sua realidade social e econômica a arte não vai pagar a conta de luz como resultado se a criança é encorajada a considerar a arte em termos de trabalho ainda assim ela precisa pensar no assunto em termos práticos então uma criança que tem que ser apenas criança já está sendo educada para ser um adulto isso daqui a anos isso é muito chato porque você tira desestabilizar totalmente o chão de criança da realidade infantil que ela tem para viver num chão de adulto coisa chata né e a gente não precisa fazer isso a autora ela chama esse tipo de perfil de amigo do mal de artista sombra eles são pessoas sem apoio nenhum para se tornarem artistas e muitas vezes se sentem desvalorizados demais para sequer reconhecerem que tem um sonho artístico que está tudo bem isso mas ensinaram o oposto para eles essas são as pessoas que ela menciona eles acabam vivendo a sombra de um artista assumido daí que vem o nome possui medo de agir para tornar seu sonho realidade muitas vezes para você ser um artista foda não é nem questão do talento em si é questão de coragem é questão de audácia e não o talento que vai tornar essa pessoa artista e outra se esse artista sombra se esconde com medo de expor seus trabalhos e seu sonho à luz ele não vai conseguir nunca botar a cara tapa porque ele tem medo do que tudo e todos e o que a sociedade vai dizer mas na real você tem que pensar assim foda-se e seja feliz porque se você depender de tudo o que os outros vão dizer você não vai viver você vai deixar de viver e você vai viver uma vida medíocre você não vai querer isso você tem tipo 90, 80, 100 anos aí pela frente e por que você não está vivendo ainda? entende? esses artistas sombras fazem duras autocríticas culpam-se por não terem agido sem medo para realizar aquilo que desejam tem medo de realizar todo o seu potencial possuem medo de se levar a sério se você não se levar a sério primeiro quem que vai te levar, amigo? precisa ser você primeiro, né? vamos eles possuem dificuldade de aprender a se permitir brincar por que você não pode jogar tinta ali no papel pra ver o que acontece? ah não, porque vai gastar minha mãe pensava muito assim ah não, porque não vai dar um negócio bonito não é pra dar um negócio bonito pra você ver o que acontece você sentia tinta ou também você não deixa de permitir entender como que é a sua criatividade mais lúdica funciona e aí eu te falo como é que você quer melhorar? como é que você quer recuperar? eu vou te dar algumas dicas presta atenção pense que seu artista é uma criança isso é uma pura verdade a nossa criatividade é lúdica nossa criatividade funciona como se fosse uma criança se você for reagir com ela com crítica muito rígida com regras esse negócio vai sumir é daí que vem o bloqueio criativo que eu já falei sobre o bloqueio criativo aqui em cima quando você encontrar esse seu artista essa sua artista criança proteja e estimule ela sempre que você puder aprenda a permitir criar julgue seus primeiros esforços artísticos de uma maneira mais gentil você não precisa ser tão crítico julgar esses primeiros esforços artísticos chegue a ser um abuso não faça isso os bloqueios criativos quanto mais devagar vai essa sua mente mais suave, melhor ela não vai travar busque cicatrizar as feridas e não enfiar uma faca nessas feridas é a pior coisa que vai fazer enfiar na faca seria a mesma coisa que criticar alguma coisa que você acabou de fazer você fez aquilo na sua vida antes? não então por que vai fazer isso? tá enfiando a faca na cicatriz esteja mais gentil tente nossa que coisa primeira vez que eu fiz isso pode ficar melhor vamos testar de vários outros jeitos pra ver como é que fica é isso que é ser gentil com você mesmo você tá fazendo uma coisa que você nunca fez na vida não tem como essa coisa que você fez agora vai ficar foda de primeira vez você tem que se permitir ser ruim artista começa do zero e não do dez a sociedade também enfia na cabeça das pessoas que o artista precisa ser foda só porque o artista tem talento tem o dom ele tem que ser foda logo na primeira coisa que ele faz não 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 artista vai ser ruim sempre permita-se ser ruim permita-se apenas isso você tá começando você tá testando uma coisa nova é óbvio que vai sair ruim é óbvio que não vai sair bom de primeira tá tudo bem ser assim então você tem que ser ruim pra ser algo bom e pra ser algo bom você vai conseguir como? estudando mantendo ritmo estudando sempre disciplina entendeu? olha lá hein você tem que lembrar que você não pode criar novas expectativas vão ser passos de bebê aqueles passinhos pequenininhos e não passos longos pra você tomar um puta tomba e criar expectativas mas não faça isso experiência própria não vai dar certo progresso você tem que pensar no progresso no processo desse progresso e não na perfeição perfeição não existe a gente fica com essa coisa que eu tenho que estudar vou conseguir ser foda vou conseguir ser perfeito você vai ficar 90 anos estudando até com seus 90, 100 anos ainda não conseguiu encontrar a perfeição tente entender quanto mais rápido você não vai mais rápido você tem que ir aos poucos foquem no processo e não no resultado final ok, não liso o resultado é final mas é bom pra gente pra vocês entenderem o que eu tô falando a recuperação criativa não é uma maratona não precisa sair rápido não precisa terminar tipo um pra ontem são coisas pequenas são várias camadas são vários estudos contrário à natureza do ego que é outra coisinha bem difícil pra trabalhar eu não vou fazer um vídeo sobre isso que muita gente tá pedindo é outro processo e o processo vai ser desajeitado vai ser hesitante e até constrangedor é impossível melhorar mais e ser perfeito ao mesmo tempo a gente precisa parar de exigir isso gente isso sai com facho vamos um dia de cada vez continue a nadar conhece essa frase filosófica da Dori do Nema então uma ótima frase pra gente estampar na nossa peça pra ver de manhã no espelho lembre-se pra você se recuperar você precisa estar disposto você precisa estar aberto a ser um artista ruim ninguém é foda logo do zero você precisa se dar permissão pra ser assim você precisa se dar abertura pra ser assim você precisa se dar abertura permissão pra ser um iniciante nenhum artista começa no modo avançado gente todo mundo é iniciante aqui e não precisa se sentir superior isso é o Hélio trabalhando na sua cabeça querendo se achar o fodão ninguém é fodão a gente estuda para ser um fodão mas não quer dizer que a gente vai ser um fodão entendeu ao permitir ser ruim você passa a chance de ser um artista segundo amigo do mal o inimigo interior quem que eu tô falando das famosas crenças negativas profundas eu tenho certeza que um monte de gente aqui do canal vai se reconhecer com isso porque eu também tenho todo ser humano tem e eu vivo lutando com isso desde novinha e são os piores eu acredito geralmente quando a gente tá bloqueada é porque a gente se sente mais seguro já parou que pensa nisso muito do nosso medo da nossa criatividade tem a ver com medo do desconhecido ao invés da gente tentar na prática a gente prefere ficar parado porque né estamos com medo o que vai acontecer ali não sei melhor ficar parado a senhora zona de conforto lembra? só que as vezes isso é uma reação do inconsciente aqui dentro sabe o subconsciente que eu sempre falo nos meus vídeos sobre criatividade é ele e geralmente quando a gente para por causa disso é porque a gente tem muitas crenças negativas internalizadas aqui dentro e aí você pensa como é que essas crenças vieram aparecer aqui na minha cabeça porque como onde tipo do que como que ela se alimenta então vou contar para vocês você não sabe ou você conhece que tipo de crença que eu estou falando eu tenho uma lista para vocês olha o tamanho dessa lista todos vão me adiar vou magoiar meus amigos e minha família vão enlouquecer vou abandonar meus amigos e minha família não tenho ideias suficientemente boas meus pais ficarão decepcionados terei de ficar sozinho meu trabalho será ruim sem que eu saiba disso vou passar muita vergonha nunca vou ganhar dinheiro de verdade com isso é tarde demais se eu não me tornar um artista profissional até agora nunca mais vou ser um esses são alguns poucos exemplos do que que pode ser uma crença limitante eu fiz bastante drama em alguns porque é onde geralmente a gente mais costuma fazer isso na área artística porque uma vez na vida eu também já fiz isso nenhum desses pensamentos são verdadeiros a gente tem que sempre que a gente pensar nesses pensamentos tentar lembrar disso tudo que está passando na minha cabeça não é verdade quem que criou isso? ninguém se não foi nem eu pode ter sido alguém de fora papai, mamãe, amigo, titiga, professora qualquer pessoa sociedade tudo que a gente vê na tv qualquer merda que a gente vê aí fora e esses tipos de pensamentos tanto os próprios pensamentos quanto as pessoas que falam isso são super sabotadores se eles não forem confrontados as crenças negativas são totalmente diferentes dos fatos as crenças negativas são os famosos medos irracionais eles só existem para te deixar assustados eles vão sempre pegar na sua jugular é um ótimo exemplo disso eles atacam a sua sexualidade a sua autoestima a sua inteligência qualquer outra vulnerabilidade que você tenha eles são um verdadeiro pé no saco essas crenças geralmente revelam uma crença negativa sem trão trocar um grande sonho por outro o que vai te bloquear mais por exemplo eu só posso ser isso ou aquilo por que não ser os dois a gente está sempre colocando uma como é que chama esqueci a palavra agora é você está sempre colocando um pezinho ali para atrapalhar sendo que você pode sim ser os dois só que você não percebe é muito automático quando a gente percebe isso e traz para o senhor consciente você fala peraí por que eu estou fazendo isso ah não mas eu consigo ser os dois se você conseguir fazer você vai estar vencendo essas crenças limitantes como que você pode acabar com ela eu poderia até fazer o melhor que o fulano se sim você pode você já tentou você fez mas você se permite a ideia central está aí você se permite você já pensou em cortar esse se no voo entendeu quanto mais a gente se impõe em dificuldades menos a gente faz colocar afirmações depois dessas frasezinhas do mal é a melhor coisa que existe porque você anula aquela crença negativa e você fala não eu consigo fazer por que eu acreditei nisso durante tanto tempo geralmente essas afirmações vão ajudar a se permitir a se sentir mais seguros e mais esperançosos por exemplo uma declaração positiva para nós mesmos ai eu não sou boa o suficiente não amiga você é assim você está falando isso porque você está com medo vamos lá fazer alguma coisa você joga ali na tinta vê o que vai acontecer isso é a melhor coisa que você pode fazer por você mesmo seja gentil isso também não serve só para o meio criativo serve para a sua vida você está com medo de uma entrevista de emprego cara quanto no seu portfólio você tem que você sabe todo o trabalho que você faz vai lá e mostra o que você consegue fazer no máximo que você pode dê tudo de você mesmo ou ah eu vou apresentar um trabalho na faculdade na escola em qualquer outro lugar eu estou morrendo de medo tá tudo bem se você fez esse trabalho e conseguiu chegar até onde você está você sabe o que você está fazendo tá bem essas são as crenças negativas e as frases afirmativas que eu estou usando para me dar aquela incentivada para conseguir fazer o que eu preciso é isso que a gente tem que fazer com mais eles e é isso que eu também trato na minha terapia já faz 500 anos e às vezes até intuitivamente já fazia isso e eu nem sabia que é muito bom super recomendo preste atenção no livro da Julia Cameron ela cita o censor depois que eu me matutei muito para entender o que ela está querendo dizer com esse nome estranho porque a gente compra um livro em inglês que a pessoa traduz e deixa a porra do nome em inglês e eles dizem caramba da onde foi esse nome aí fez um plim aí eu entendi a autora fala que o lado lógico do cérebro é o censor e em inglês censured é censura aí fez todo sentido o lado lógico do cérebro vive censurando tudo que a gente faz porque ele foi criado para a gente conseguir viver sobreviver então ele protege a nossa cabeça de qualquer coisa que dê medo qualquer coisa que a gente não sabe se vai dar certo para a gente conseguir sobreviver fez todo sentido depois que eu entendi então tudo que a gente faz ele vai criticar e vai ser uma vozinha ácida vai ser uma vozinha do mal que vai te machucar se você não conseguir confrontar ele ele vai acabar com a sua própria cabeça é incrível a mente humana faz isso mesmo com a gente por exemplo se a gente vai fazer qualquer coisinha que está saindo bem ele vai falar do seu mesmo o que você pensa que é para estar fazendo isso o que você tem na cabeça está achando que é o que esse tipo de pensamento vão sempre apontar quais são as suas principais crenças negativas e elas são muito importantes para a sua recuperação se você conseguir desconstruir ela vai ser muito melhor e entender de fato de onde que ela vem eu vou ler um pedacinho de uma citação que a Julia está falando aqui no livro dela exatamente sobre essa parte quando era mais novo um professor mal intencionado já vi tanto isso acontecer já aconteceu comigo também um professor mal intencionado primeiro elogiou seu trabalho e em seguida tentou seduzi-lo com medo de ter provocado de alguma forma a atenção daquele homem envergonhado de que seu trabalho talvez não tivesse qualquer mérito em si Paulo enterrou o ocorrido em seu inconsciente onde a ferida infeccionou que é o que eu falo as vezes acontecem coisas quando a gente é criança na hora ali não é tão importante mas aquilo vai infeccionar na sua mente e isso daí vai desenvolvendo até quando você ficar adulto vai ser uma trava muito grande e é incrível como isso acontece como a mente humana é autodestrutiva o que eu acho que é o mais importante e que eu vejo bastante também que é muito influenciado pelo ego eu já vi isso eu fiquei chocada com o que eu vi eu não acreditava mas se deixar o ser humano pode ser assim até vezes pior são os amigos tóxicos e aí você pode substituir amigo por qualquer outra palavra pai, mãe, tia namorado e assim vai e se ele puder te influenciar negativamente te afundar também no seu meio criativo ou também na vida em qualquer outra área em qualquer outro ramo da sua vida isso vai acontecer a criatividade floresce quando possuímos um senso de segurança e autoaceitação quando a gente está bem com a gente mesmo isso vai incomodar as outras pessoas que não estão bem então o que elas vão querer fazer? usar o ego para deixar você de um lado inferior e ele se sentir superior geralmente é o que mais acontece isso é sempre o ego trabalhando de forma triste que o ser humano adora usar e estragar com as pessoas o bullying também vem muito daí a pessoa vai querer transformar você numa bosta e ele vai ser o fodão só que as vezes muitas vezes ao contrário é ao contrário ele é uma bosta e você é uma pessoa foda que está no processo da hora de ser uma pessoa melhor mas ele não ninguém vai ser melhor que eu e vai acontecer isso colegas tóxicos podem atrapalhar o crescimento do nosso artista os colegas mais perigosos para nós como artistas em recuperação daquela turminha que está com bloqueio está saindo de uma bela porcaria da vida e está tentando se recuperar tanto criativamente quanto na vida e etc, etc sejam pessoas cuja criatividade permanece bloqueada a nossa recuperação as ameaças que é o preço do que? o famoso ego enquanto a gente está bloqueado a gente sente que apenas a arrogância e a teimosia era recusa em reconhecer a nossa criatividade amigos bloqueados podem considerar perturbadora a sua recuperação exatamente o que eu expliquei a sua superação vai levantar a possibilidade inquietante de que eles também poderiam se desbloquear e assumir riscos criativos autênticos em vez de permanecerem acomodados no senhor de cinismo as dúvidas deles irão realimentar as suas fique particularmente atento a qualquer sugestão manipuladora de que você estaria se tornando egoísta ou diferente se a pessoa tentar te influenciar negativamente e estiver usando um tomzinho que ela nunca usou diretamente com você é suspeito eu estou sempre suspeitando quando vem um pouco que eu nunca vi na minha vida tentando me influenciar negativamente com um tom que eu sinto que não é da pessoa aí tem coisa nada muito boa essas palavras são um alerta hiper mega blaster vermelho para você suspeitar eles geralmente são tentativas de nos empurrar de voltas para velhos hábitos para o benefício e o conforto de outros e não o nosso próprio os criativos bloqueados são facilmente manipulados pela senhora culpa outra citaçãozinha da Julia para complementar tudo que eu estou falando aqui nossos amigos se sentindo abandonados por não fazerem mais parte das fileiras dos bloqueados podem inconscientemente tentar nos causar culpa e nos convencer e abandonar dos nossos hábitos saudáveis sim isso acontece demais eles te tratam e te fazem sentir tão mal que você afunda rapidinho é muito importante entender que o tempo dedicado às páginas matinais eu vou falar dela daqui mais pra frente é o tempo entre você e a sua mente você conhece bem melhor a sua esposa você vai ser guiada a novas fontes de apoio a medidas que se dedicar e apoiar a si mesmo então bloqueados a gente não se concentra na nossa responsabilidade de por nós mesmos mas em nossas próprias responsabilidades pelos outros a gente tende a pensar que esse tipo de comportamento não nos torna pessoas boas não 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 isso é o que as pessoas do mal as pessoas tóxicas querem que você acredite isso na real torna a gente frustrada e não isso que as pessoas querem que a gente acredite seja gentil mas firme não precisa ceder a melhor coisa pra ajudar os amigos é ser um exemplo por meio por meio da própria recuperação não deixe que seus medos as suas hesitações ou a sua resistência ou também a senhora culpa tire você dos trilhos por exemplo o amigo nessa posição ele vai estar como? procrastinando sempre que puder começou bem né meu filho vai trabalhar somente quando está inspirado gente vocês tem que enfiar na cabeça eu também aprendi isso faz um tempo mas a gente não vai só trabalhar quando está inspirado a gente trabalha sempre que dá essa coisa a gente só trabalha quando está inspirado é mentira quem inventou isso estava romantizando todo o processo criativo porque né a nossa sociedade também adora inflar e falar essa diferença nas pessoas eu só consigo criar quando estou inspirado não se você incentiva hábitos saudáveis ativar gatilhos pra você conseguir criar você vai conseguir criar sempre por isso que existem os projetos diários os projetos mensais e os projetos semanais que eu já falei aqui em cima eles ajudam muito você a criar esse hábito na sua cabeça porque a mente entende tudo em forma de hábito isso ajuda muito mais na sua compreensão de aprender o ritmo certo de testar suas habilidades novas e assim outras coisas a pessoa que desiste na primeira dificuldade pode ser um amigo tóxico que depois vai lá influenciar a sua cabeça enquanto você está tentando superar todos os seus bloqueios um ótimo exemplo disso quando eu criei o projeto de 100 dias um monte de gente veio atrás de mim toda louca querendo participar falei tá bom eu vou abrir esse projeto porque inicialmente era um projeto pra me motivar porque eu estava bem mal uns 100 anos atrás eu abri e eu mesma não terminou esses projetos mas eu retomei ele depois de vários sobe e desce da minha vida mas eu retomei e todas essas pessoas que queriam muito participar desse projeto simplesmente sumiram eu fui lá olhando a hashtag e não tem mais nenhum projeto ali na hashtag então pra que vocês pedem pra entrar nos projetos se vocês já tiveram uma dificuldade já desistiram por que que vocês ainda tentam entrar nesses projetos gente se vocês vão entrar em projetos tentem até o final tentem de todos os jeitos possíveis tentem dar o seu máximo se você desiste da primeira dificuldade como é que você vai ir pra frente e depois vocês vão estar lá ai eu não consigo desenhar ai não consigo vai estar juntando com o que? com as crenças limitantes que eu acabei de explicar se vocês não criam metas se vocês não tentam o máximo possível por mais que vocês estejam passando por uma dificuldade cara a pessoa só realmente não vai fazer porque aquilo não é uma prioridade pra ela quando você coloca tudo que você quer fazer dentro de uma prioridade você consegue sim fazer então não desistam se você desistiu e aconselhou alguma coisa tudo bem retoma na próxima semana mas não pare continue sempre em constante movimento quanto mais você desiste porque cansou ficou difícil tá na zona de conforto ou sei lá o que você vai estagnar e pra você conseguir retomar e sair dessa estagnação vai ser mais difícil ainda então nunca deixem de tentar nunca deixem de continuar andando pensem em uma onda a onda nunca para ela continua em constante movimento seja em diferente velocidade então continuem continuem a nadar estão entendendo o que eu estou falando? se vocês permitirem estagnar o cérebro vai tomar conta de você seja na sua vida criativa esteja na sua vida pegar metrô ônibus estudar etc etc não pare se você é uma pessoa que quer resultado rápido você vai ser uma pessoa que pode ser um futuro amigo tóxico se você não se organiza se você paralisa quando tem medo também é uma outra característica se você acredita nas próprias desculpas meu filho pode logo dizer pelo amor de Deus foque somente no fracasso ou no sucesso o ego vive inflado estilhaçado é outra característica que você pode ser ou você tem algum amigo tóxico finge que sabe tudo e que pode resolver tudo sozinho eu já fiz isso pior burrada que eu já fiz na minha vida nunca passam isso vive esperando a validação dos colegas só vai fazer tal coisa e fica esperando se os amiguinhos falarem que é bom você pode não faz isso que você está vivendo por eles e não por você é aquela história de sempre ai o que eu ouvia muito quando eu era mais nova ai eu queria muito pintar o cabelo de verde mas eu não tenho coragem o fulano não gosta o cabelo é de seu e não do fulano porque você tem que esperar a aprovação dos outros pra você ser feliz se você gosta de verde aqui vai mudar sua vida pinta teu cabelo de verde pintar meu cabelo de azul também verde todas as outras coisas que eu pintei desde meus 15 anos me ensinou muito por isso que eu uso isso sempre como um exemplo porque ó indico você vai aprender que na verdade é mais fácil escrever do que não escrever pintar do que não pintar vai ter sempre aquela resistência você vai estar sempre evitando coisas pra fazer isso é muito ruim isso vai estagnar como eu falei antes ou seja quando você não for esse tipo de amigo tóxico ou tiver essas características quando você estiver nessa posição de você sei o que eu quero da minha vida não quero ter creio você vai estar trabalhando todo dia sim você vai estar focado você vai estar conseguindo ser produtivo isso é uma coisa muito boa muito ótima quando você fala que não tem tempo é porque você está você não está priorizando suas coisas mas quando você consegue trabalhar e você sabe que tem tempo é porque você conseguiu se planejar conseguiu ser uma pessoa produtiva e está priorizando sim essas coisas isso é muito, muito bom você vai conseguir permanecer focado você vai se comprometer com as suas metas isso que é o mais incrível você vai ter paciência você vai se organizar e vai a trajeto saudável e se você está com medo não tem problema você vai com medo mesmo você não vai estar no automático com as suas desculpas isso é muito bom porque você vai estar no consciente você vai estar trabalhando hoje vai saber mesmo que seu trabalho não dê certo você não vai criar uma crise levando pro pessoal você vai pensar tá, tudo bem não deu certo vou fazer qualquer outra coisa depois eu volto pra isso vou tentar em outro dia mas você vai tentar você não vai deixar ali do lado a humildade vai aparecer e você vai conseguir pedir ajuda o que é muito bom mesmo assim você vai conseguir se validar você não vai ligar para o que os outros pensam e você vai também saber o valor que o seu trabalho tem por isso que você vai valorizar logo você vai aprender a apreciar a canalização de energia criativa e a deixar de lado a necessidade de controlar o resultado e sim praticar a sua criatividade ou seja foque no processo e não no resultado final e não no produto a sua cura é a maior mensagem de esperança e inspiração para esses outros e o último os criadores de caso eles geralmente são criadores de tempestade eles podem ser bastante carismáticos charmosos e altamente originais e fortemente persuasivos mas na real para esses criativos à sua volta eles são tremendamente destrutivos por exemplo eles podem ser carismáticos mas eles são muito temperamentais como eles também podem ter um monte de problemas e eles têm pouquíssimas soluções esse tipo de pessoa vai te atrapalhar muito no seu processo seja na vida ou seja na sua vida criativamente você tem que fugir dessas pessoas assim lá da vida não fogem essas pessoas tomam literalmente conta da sua vida a dinâmica delas é de enlouquecer os outros e a baseada no senhor poder então qualquer grupo pode funcionar como um sistema de energia a ser explorado e exaurido eles vão sempre esperar serem tratados como uma princesa como alguém especialzinho até que eles façam um tremendo tempestade em copo d'água e aí você vai estar super cansado e desgastante e eles geralmente menosprezam a sua realidade tem outros tipos de criadores de causa que a autora passou aqui e alguns deles são aqueles que eu falei que menosprezam a sua realidade geralmente eles não se importam o quão importante seja a sua trajetória profissional no momento nem se você tem um prazo a cumprir eles irão violar todas as suas necessidades esse exemplo super me lembrou aquele filme da Diabo Veste Prada quando a Andréa estava tentando crescer na empresa lá da Miranda Prisley o namoradinho ficou de mimimi porque ela não comemora o aniversário dele ele pode ser um ótimo criador de casa super se encaixa nesse perfil podem até agir como se escutassem quais são os seus elementos mas nas práticas eles não os respeitam são pessoas que ligam pra você meia noite ou seis da manhã dizendo eu sei que você me pediu pra não ligar nesse horário mas é que são pessoas que aparecem do nada pra pedir emprestado algo que você não consegue encontrar ou que nem quer emprestar ou então ligam pedindo algo que você tem em casa e de que precisam urgentemente mas nunca parecem pra apanhar eu sei que você está ocupadíssima no trabalho eles falam mas prometo que você toma só um minutinho é e eleva uma vida inteira outro tipo de criador de caso gastam o seu tempo e seu dinheiro eles pegam o seu carro emprestado demora de gover e chegam com o tanque vazio se vocês combinam uma viagem os planos deles sempre acabam lhe custando mais tempo e dinheiro e eles pedem pra você acompanhá-los num aeroporto a quilômetros de distância no meio do seu dia de trabalho eu não trouxe dinheiro pro táxi alegam quando você mas eu estou no meio de expediente criadores de caso fazem triangulações entre as pessoas de sua vida como se alimenta de energia a sua energia no caso eles jogam alguns contra os outros a fim de manter sua posição de poder bem no centro é onde eles podem se alimentar mais diretamente de energias negativas que provocam fulano me contou que você chegou atrasado no trabalho hoje ele pode se focar você reage de maneira que ele quer e aí fica com raiva do fulano ignorando totalmente o fato de que o criador de caso usou um boato pra conseguir desestabilizar você emocionalmente criadores de caso são expertos em jogar a culpa nos outros nada que dá errado é culpa deles e em geral jogam a culpa em você se você não tivesse depositado o cheque da pressão alimentícia o banco não teria devolvido por falta de fundos disse o ex-marido criador de caso para ex-mulher que lutava para manter a serenidade criadores de caso criam dramas mas raramente os dramas deveriam estar eles são muitas vezes criativos bloqueados com medo de efetivamente lidar com a própria criatividade tem horror ao que os outros possam desenvolver ao seu lado sentem inveja sentem-se ameaçados isso torna-se dramáticos às suas custas espero que vocês tenham gostado do vídeo deixem um curtir aqui embaixo para saber que esse tipo de assunto interessa para vocês lembrem de comentar para saber o que vocês estão achando dessa série e me sigam nas redes sociais porque geralmente eu aviso das aulas online ou das aulas presenciais de aquarela que eu dou se você não sabe tem um grupo do facebook aqui embaixo é só você entrar para conseguir mais informações e talvez comprar também alguns produtos de papelaria criativa que eu faço que está lá pelo instagram então é isso tchau